Hoje vamos ter mais uma sessão Zoom com os autores do MIP-OFF, que é uma maneira de dar visibilidade a projetos autorais que assim ultrapassam o lado mais limitado da localização geográfica no espaço. Continuamos completamente pasmados com a qualidade dos projetos e a sua diversidade, quer nos locais em que estão, quer nas temáticas, quer nas expressões estéticas, portanto acho que está a ser uma experiência de facto extraordinária. Hoje temos aqui dois autógrafos a Manuela Vaz, que já conhecemos há muitos anos e que é uma aquisição do Mira. Portanto, nós conhecemos a Manuela precisamente no Mira, aliás temos um grupo largo de amigos que o João está a dizer que não foi, mas para mim... Sim, ora bem, o João lembra, quer dizer, quando vi, uma coisa é conhecer a Manuela, outra coisa é passar a ser amigo da Manuela. Há muitos, muitos anos, no tempo da pedra lascada dos smartphones, o Adelino Marques organizou uma exposição de Ipsomatic, que é uma aplicação, uma app, e organizou uma exposição, eu concorri com três fotografias, isto foi para aí há 10 anos, não? 10, 12... Há muito tempo. O Adelino que diga, já foi no outro século. O Iphone agora vai no 13, e na altura o meu Iphone era um Iphone 3, e com três fotografias que ainda hoje me orgulho muito delas. E publicou um livro, era uma pequena galeria na Rua de Ferraz, perto do IPF, e de facto foi aí que me lembro de ver a Manuela, mas acho que nem falamos, mas de facto era uma companheira. Mas de facto foi ao nível do Mira que nós viemos ao longo deste tempo todo, construindo uma relação de cumplicidades ligadas à fotografia e também a questões de caráter pessoal, e pronto, o lado mais excepcional do Mira são estes encontros. O João, é uma aquisição muito recente, o João começou a aparecer na Zoom, começa a aparecer na Zoom, sempre muito curioso, muito cumprimentador, que é coisa que a gente gosta, conversador, e depois começou a acontecer, quando o João não estava, eu mandava uma mensagem, então, João, começámos a sentir a falta do João, portanto, o João não era um apêndice, passou a ser, não era um mero assistente, mas passou a ser uma figura, um pouco, um bocado como a Eliane. Quando a Eliane não está, a gente, ai Jesus, o que é que aconteceu para aquelas bandas do Atlântico? Mas o João aconteceu isso. E depois, uma das vantagens também grandes do MIP é que permitiu que muitos dos fotógrafos que frequentam o Zoom acabaram por depois se encontrar nestas realizações do MIP. A Manuela Vaz tem a sua exposição num café na Praça da República, que é o BU, ela vai apresentar hoje esse projeto. E o João Pimentel tem, no Centro Comercial de Sudofeita, espaço que acolheu várias exposições do MIP e o espaço do João Pimentel foi literalmente invadido por um grupo de visitantes e participantes e a coisa bonita foi que há uma professora que vê no MIP o anúncio de que o João, que nós vamos à exposição, vamos fazer um percurso e vamos à exposição do João e ela disse mas ele foi meu aluno, portanto eu acho que quando ele tinha 10, 11 anos e portanto foi um reencontro muito bonito e também, isso foi a Helena Orquídea e depois a Esvela também conhecida no Facebook como Motesfil, também se encontra com o João e portanto o MIP e o Mira tiveram este lado também lindo deste encontro. O trabalho, portanto a Manuela tem tido o seu trabalho presente, portanto são dois fotógrafos que comercializam as suas produções e eu e o João valorizamos, eu e o João, como tanta gente, mas estou a falar por nós, valorizamos muito quando a própria fotografia é objeto de uma compra, não há sinal melhor que alguém comprar uma coisa que nós fizemos, não porque é amigo, não porque é família, não para ajudar, mas porque genuinamente se gosta. E a Manuela teve oportunidade de, numa feira que correu excepcionalmente bem, realizada no dia 12, a Manuela apresentou uma série de obras lindíssimas, portanto livros muito, muito interessantes, todos produzidos por ela e a venda foi um sucesso, não é? As pessoas gostaram muito dos trabalhos dela e portanto se mais houvera eu diria que mais se venderia. E são trabalhos esteticamente, fotograficamente muito conseguidos e isso foi muito bom. O João tem uma atitude claramente comercial, é assim, eu faço fotografia porque gosto de fotografia, mas atenção, eu ponho a fotografia em vários suportes, portanto eu vendo fotografia em caixalhada, mas tenho muito mais suportes. E o que aconteceu foi que em Sudofeita houve uma verdadeira invasão à loja e depois eu lembro que escolhi uma peça muito bonita, mas as pessoas queriam comprar aquela peça e não houve bolha, mas enfim, enfim. O que quer dizer que este lado destes dois fotógrafos é um lado importante, não chega só, se for, é importante que aquilo, nós investimos, faz fotografia, quem passa fotografia para um registro material, gasta dinheiro e é muito importante que haja um retorno, por variedíssimas razões, mas até será um dia interessante nós discutirmos esta questão aqui. Portanto, são estes dois que nos vão fazer a noite, vamos portanto passar a noite com eles, que vão partilhar connosco o projeto que tem neste momento no NIPOF, mas são livros de fazer interações e ligações com o seu modo de fazer fotografia, como é que chegaram à fotografia, portanto podem fazer isso. Terão cada um mais ou menos um quarto ou dois minutos, as pessoas podem ir fazendo os comentários que quiserem no bate-papo, que depois serão lidos, se for o caso, e comentados ou questões que serão respondidas e depois passamos para abrir o sinal para que toda a gente possa falar com os dois. Portanto, aos dois, muito obrigada por estarem aqui, por estarem ligados ao NIPO e ao Nira e então agora eu iria passar a palavra ao João. Sim? Pode ser, João? Olá, boa noite a todos. Estava só aqui a ver uma coisa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria te agradecer a ti, Manuela e ao João, por me, por permitirem apresentar o meu trabalho aqui, que já há muito que eu queria ter feito, porque acho o Miraforum uma riqueza fotográfica para os fotógrafos profissionais e sem serem profissionais, porque dá-nos a oportunidade de conhecer mais projetos e trabalhos de colegas e inspirantes. Ora bem, vou começar a falar do meu projeto, do que me trouxe aqui. Então, o meu projeto, qual participei no MIPOF, mas da imagem do Porto, é do projeto Porto Windows, que comecei a fotografar em 2014, com a Canon 750D e um tripé. Na altura era a ONU do IPF, Instituto Português de Fotografia do Porto. E este trabalho que eu comecei, na altura, foi para uma cadeira de fotografia, para a exposição final da cadeira de fotografia. E comecei a fotografar, já não as típicas da cidade do Porto, mas nessa altura era só da Foz, da Foz do Douro. E com as fotografias resultou esta imagem, que hoje é a minha imagem de marca, digamos assim, do projeto. Em 2019, depois de eu ter terminado um estágio profissional no CPF, Centro de Português de Fotografia, comecei, fiquei sem emprego e lembrei-me de repuscar estas imagens e continuar a fotografar janelas típicas, ou seja, de um trabalho final, de uma disciplina que fiz, pensei, se agora terminaste o estágio, e por que não continuares o teu trabalho de janelas? E comecei a ver várias soluções. As primeiras 27 janelas do projeto foram tiradas na Foz Velha, Cantareira, Rua do Passeio Alegre, Rua Padre Moisés Cabral, Rua de Dio, Rua do Teatro, Rua de Ferro, Cândido, Sá de Alvergaria. Procura, sim, fazer um levantamento das janelas do Porto e preservar a memória das janelas, porque, porque, infelizmente, agora parece que não, porque parece que estão a tentar, que eu acho muito bem, estão a tentar preservar as coisas típicas, porque agora não deixam demolir as janelas, podem fazer, podem fazer obras por trás, mas têm que manter a fachada, o que acho muito bem, porque perder janelas, assim como estas, é triste, e isto deve ser preservado. Ao longo do meu trabalho de pesquisa de janelas, procuro recolher as que têm azulejos, mais bonitos, mais bonitos e típicos, pedra à volta e portadas de madeira, porque são características mais típicas, até que são as janelas de guirotina, que tiramos, temos que tirar a mão rápido, senão, se não, magoámonos e bem. As que foram, as janelas que foram restauradas e que foram, procuro também, mais recentemente, distinguir as janelas mais antigas, as mais recentes, e as que foram restauradas e que foram totalmente remodeladas. Procuro, assim, fazer um levantamento de janelas do nosso porto, e para observar a memória dos mais interessados. incluindo algumas que, entretanto, foram demolidas para dar um lugar a novas. esta, esta da direita, a minha favorita, lá está, os rendilhados, os trabalhados, que hoje, infelizmente, não se vê nada disso. Eu, por exemplo, acho muita piada esta, porque esta, por exemplo, estão a ver o rato. Estão a ver o rato. Estão a ver o rato. Esta, por exemplo, a Nupazé Alegre, mais para a cantareira, é tipo um chão, como eu lhe chamo, um chãozinho. Uma casinha muito pequenina, mas muito bonita. Esta de ferro é no Pazé Alegre, por exemplo. Ah, e aqui já chegamos à zona de Sudufeita, que é coleção nova. E podem reparar que esta imagem, da janela de Sudufeita, tem de propósito, aqui em baixo, a foca que eu apanhei de propósito, com a indicação da rua. Estas coleções novas, são em interesse do feita, bovista, candidizada à burguesia. Por exemplo, esta está aberta e tem a roupa, assim, estendida, que eu acho muita piada. A janela tipo guilhotina e dá a ideia, se calhar é mesmo, a croceta da roupa pendurada na janela para secar. A ideia de ter sido passada a ferro e esta padrona de bovista. Esta janela, esta janela da ponta da esquerda, tive uma situação muito engraçada com ela. Porque, sabe, eu, até me contaram porque nessa altura não estava no atual e é. E então, esta imagem, esta janela azul, é na boa vista. E, de repente, contaram-me que a dona desta casa passou na minha loja, no meu atual e é. E comentou, que fazes? Que fazes a minha janela aqui? Esta janela é minha, vive aqui. Ou seja, a senhora ficou muito admirada por ver a sua janela no... A resposta... Olha, sem querer abrir a conversa, mas eu acho que já houve fotografias tuas que já foram publicadas em livros e, precisamente, para mostrar como são ou como eram as janelas do Porto. Sim? Ah! Esqueci-me de falar nisso. Manuela, obrigado. Manuela, obrigado. Ainda bem que me lembraste. Porque o escritor... Deixa-me só... O escritor de que eu sou fã... O escritor... Elzer Pacheco, que é um estudador e um senhor que escreve um livro sobre o Porto. Um dia destes... Numa conversa de café que eu ouço muitas vezes num café em que ele frequenta e por acaso acho que nos conhecemos aí. Só que depois formamos uma amizade, trocamos e-mails, contactos e vamos falando de vez em quando. Numa conversa de café diz-me, ah João, e porquê que tu não me mandas uma das tuas imagens e participas com as tuas imagens? Não é ver o meu. Eu, ah, está bem, eu fiquei radioso. Eu acho que nunca vi a minha felicidade nesse dia, nunca vi em mim porque é uma honra que o professor Hélder Pacheco, um nome tão conceituado no Porto, queira imagens nossas. Para um livro dele e hoje um livro chama-se simplesmente Porto. Tenho lá quatro imagens minhas, aquela dos vasos que mostrei há pouco, tenho em grande, em média vá, e duas pequenas, duas, quatro, quatro pequenas. Deves-me um café. Deve-me um café, Manuela. Obrigada. Pronto, com certeza que não haverá mais gente a querer colocar questões. Se me permitires, eu passava agora para a Manuela, está bem? Sim, sim. Ora, muito boa noite a todos. Muito obrigada, Manuela e João, pelo convite. Muito obrigada a todos por estarem aqui a ouvir-me e ao João. João, gostei imenso da tua exposição, gostei muito de te ouvir. E gosto ainda mais quando por trás das janelas há mais uma história, há mais uma coisa que tu acrescentas e que fica, que engrandece ainda mais a fotografia. Vou agora mostrar-vos um projeto que não sei quando começou, mas foi há muito tempo. Ora, já posso compartilhar. Esta fotografia é uma das primeiras fotografias, se não a primeira fotografia, desta senhora que nasceu em 1914 e que desafiou tudo quanto era a desafiar. Eu convido-vos a ver um pequeno, uma curta que eu fiz com a Patrícia Nogueira, que me desafiou para estas lites. Olho a imagem e penso que podia ter escolhido melhor. Sei lá, uma fotografia focada? Afinal, está ali uma mulher e a casa que está focada. Olhe de novo. Não. A escolha tinha que ser esta, porque esta é a primeira fotografia da mulher que nos devolve o olhar. 1936. 22 anos. Imagina o cuidado na preparação. A excitação na escolha do vestido, apesar do guarda-roupa ser diminuto. O alfinete, o alfinete de peito, os sapatos, pentear o cabelo, a risca do lado direito. As ondas largas quase que não eram. O cabelo atrás da orelha. E a cadeira. Provavelmente uma cadeira da sala, mais trabalhada. Na cozinha só havia bancos corridos ou moços para estar à lareira. Para o enquadramento, um espaço mais amplo, do terreiro. E devem ter enxutado as galinhas para não estragarem o fundo. Após, perna cruzada a deixar ver o sapato. As mãos em abandono estudado e o olhar de frente para a câmara, determinado. O que sei dela? Gostava do número 4. Talvez por isso nasceu no mês 4 e num ano terminado em 4. Estranha coincidência, já que nesse mesmo ano começava uma guerra mundial. Também só teve filhos aos 40. Gostava de andar descalça e chapinhar nas poças de água às escondidas da mãe. A professora quis que ela estudasse. Mas a necessidade de ajudar em casa foi mais importante. Ainda criança, e mal começou a lidar com a agulha e a linha, despertou nela um espírito empreendedor. Dos restos dos tecidos, fazia bonecas que vendia às amigas. Gostava de pregar partidas, apesar de ter um ar sério de quem não faz mal a uma mosca. Teve bilhete comprado para ir para o Brasil. Mas não foi. Era elegante, era bonita. E sempre o foi. Elegante e bonita. Coisa muito rara, viu uma aurora boreal que vestiu os céus de maravilhosas cortinas de seda a bailar. Lindas e assustadoras. Na aldeia temeram o fim do mundo, dizia ela sorrindo. Está desfocada na imagem. Como se aquela casa onde lhe estava destinado viver a vida... Pronto, e o meu projeto é sobre esta mulher que nasceu em 1914 que estava destinada a ser a costureira da aldeia porque era a filha da costureira da aldeia da que fazia os vestidos de casamento e os vestidos mais elaborados. viveu sem ter a instrução que desejava durante muitos anos mas depois desafiou todo esse azar de vida e acabou por se formar professora. A minha pesquisa começou por ser juntar documentos juntar fotografias e tentar dar-lhes alguma ordem tentar perceber o que é que eu tinha em mãos para poder trabalhar e tinha muita coisa. Comecei a datar a parte de trás das fotografias deram-me sempre muita informação as cartas, as agendas, os documentos deram-me sempre muita informação que eu tentei sempre através da pesquisa história contextualizar e verificar se eram aquelas mesmo. E fui construindo uma narrativa. Quando Salazar instituiu o ensino primário universal para toda a gente não havia professores e chamou para aí uma quantidade de mulheres sobretudo que soubessem, que dominassem a escrita e as contas porque era escrever e contar que era necessário e com elas fizeram um exame e formaram-se regentes e começaram a dar aulas. Foi o caso desta mulher que assim aconteceu. Ao fazer este exame ela deu vazão à vontade da professora dela, da professora primária que queria que ela estudasse porque achava que ela tinha uma cabeça para além daquela idade daquela do normal daquela aldeia que era uma aldeia perdida no marão com uma estrada para chegar lá e a mesma estrada para de lá sair onde só houve água canalizada e luz elétrica depois do 25 de abril. Este pequeno exame conseguiu fazer com que ela saísse daquela aldeia e ao sair dessa aldeia é verdade que passou a dar aulas em muitas outras mas também a trouxe à cidade e ao trazê-la à cidade ela viu aí a possibilidade de fazer algo mais então montou um ateliê de costura e através do ateliê de costura antigamente as costureiras as modistas e a minha mãe virava sim falha-me o nome eu só queria dizer isto no fim mas pronto esta mulher é a minha mãe ela trabalhava na rua de Santa Catarina em alta costura vestidos de casamento vestidos de com com um certo brilho e precisava de uma chapeleira para trabalhar com ela essa chapeleira tinha um genro que era solteiro e esse genro acabou por esse genro acabou por casar com esta mulher que se chamava Maria da Luz na altura era preciso que os professores pedissem autorização ao ministro da educação para casar e os pretendentes tinham que ter bom comportamento moral e cívico e vencimentos e rendimentos documentalmente comprovados em harmonia com os vencimentos da professora não era qualquer um que podia casar ela casa em 1954 com 40 anos tem dois filhos em 56 e 58 e entretanto começa a guerra colonial o marido era militar de carreira e é imediatamente mobilizado para ir para Moçambique do qual temos aqui a fotografia e reparem na parte de trás da fotografia há muita informação sabemos que ele vai a bordo do império em 1961 e que vai para Moçambique a partir daí começa uma luta para esta mulher o marido fica em Moçambique durante praticamente 10 anos e nessa mesma altura começa em força o vestuário feito por medida industrialmente e ela vê que não vai ter solução em termos de garantir a sua sobrevivência e dos filhos com o ateliê de costura então começa a estudar verdadeiramente faz o que é hoje o quinto e o sexto ano faz o que é hoje o nono ano e forma-se professora de magistério primário em 1967 e aqui temos o grupo nessa altura e eu tenho perfeita memória disso é feito um pedido por ela e por todas as colegas dela porque muitas eram regentes também e precisavam de fazer o curso para terem uma garantia de trabalho e de remuneração fazem o pedido ao ministro para que sendo elas e muitas delas eram mulheres de militares que estavam na guerra colonial elas precisavam de garantir um sustento mínimo para a sua família então o que elas pediam era que pudessem frequentar o curso do magistério mas que o vencimento lhes fosse continuado a pagar durante esses dois anos e isso foi conseguido este foi o primeiro curso em que isso aconteceu cá temos ela mantém duas atividades professora e ao mesmo tempo como industrial de de roupa de confeção de roupa vive uma vida longa que se complica quando o meu pai regressa da guerra regressa como quase todos aqueles que regressaram com o síndrome associado à guerra o homem que foi não foi o homem que veio e aqui começamos uma outra batalha que é a batalha e estas três fotografias não estão aqui assim por acaso mas é a batalha de uma família que se desmorona e que lhe vai afetar a face e a tristeza dela nota-se no rosto mas ao mesmo tempo que isso leva a que haja em casa a violência ela luta para que o marido seja tratado junto dos médicos e junto do hospital militar durante muitos anos e há muitos momentos felizes e muitas lutas conseguidas ela consegue efetivamente que ele seja tratado e os últimos anos de vida não têm nada a ver com os tempos pós-guerra são muito mais cordatos são muito mais felizes do que eram antes disto foi com base nesta história desta mulher que está na terra do marão que a viu nascer que eu montei primeiro um dummy um livro onde fui selecionando as fotografias e construindo uma narrativa e foi com base neste dummy que eu depois montei a exposição que tenho no bu eu queria ver as horas mas não tenho já tenho este livro há de um dia ver a luz vamos ver se para o ano ele chega cá fora aqui para o ano que eu e vai só o ano que eu e eu eu Amém. 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 Deste lado, os sonhos que são concretizáveis e nada pode prender quando queremos. E esta mulher nunca foi presa com nada. Ela lutou sempre e conseguiu sempre. Coloquei no centro a Aurora Boreal por uma razão. Porque todas estas mudanças vieram, coincidentemente, depois desta Aurora Boreal, em 1938. Daí o nome do projeto, daí o nome do trabalho e será o nome do livro, espero eu concretizá-lo. E pronto, quem ainda quiser, ainda pode ver até ao fim do ano, no Buu, a exposição. Tenho muito gosto em que lá apareçam. E se eu estiver pelo Porto, com todo o gosto, vos posso acompanhar. Muito obrigada. Há uma página no Facebook onde eu vou pôndo as novidades sobre este projeto. Podem ir vendo, chama-se Cortinas de Seda, se eu que vejo-se. E obrigada por me ouvirem. Muito bem, em todos os termos. É como se muitas vezes introduzo uma conversa, mas muito bem por estes dois projetos que são diferentes. Mas é engraçado, temos as janelas, temos cortinas, também temos as janelas para as vidas. Há aqui uma série de símbolos que poderiam ser explorados. Quem é que, portanto, aqui no Bate-Papo, temos a opinião da Eliade Veloso, a dizer que são muito delicadas as janelas do João, que são muito bonitas. O António M. Teixeira diz, o António Martins Teixeira, esta janela é minha, disse a senhora, mas a fotografia da janela é tua, João. E se eu a comprasse, passava-se a minha também? Bom, e aqui põe a questão da propriedade, não é? Depois, Eliane diz, o João carrega a delicadeza da voz dele, da forma de falar nas fotos que ele faz neste projeto. E, de facto, muitas vezes os projetos são a nossa cara, não é? E acho que sim. A Estela diz, a janela, João, as janelas são os olhos das casas e tu és, e tu é que és, vês e captas tão bem. O Renato diz, esta janela é minha, disse a senhora, mas a fotografia da janela é tua, João. E se eu comprasse, passava a ser minha também? Portanto, isto é uma citação da intervenção de há pouco. E sem aspas e sem ser citação, e depois de haver, passa a ser de todos nós, pois entra nas nossas memórias. Portanto, temos aqui a questão da apropriação. Aquela janela é nossa, diz o António. E o António também diz, as modistas não gostavam nada que as chamassem de costureiras. Achavam uma desconsideração, uma desqualificação, e é verdade. É, eu depois posso esclarecer o António, diz isso. Havia uma diferença muito grande entre uma costureira, fazia panos simples, fazia remendos, subia bainhas, e as modistas. As modistas, seria o que hoje se chama estilistas. Exato. Portanto, elas produziam, elas experimentavam com o pano em cima dos próprios corpos, não é? Isso, e o Renato lembra que a avó dele era modista. Eu posso esclarecer. E o António diz, e a minha também, a Sílvia diz, fantástico, como vim-me. Estela, grata Manuela, muito interessante, é de ser dessa memória. A Cristiana Milhão, dois projetos, deixaram um leve sorriso nos lábios. E o João, que nunca, a sua vertente comercial, que eu acho que é fundamental em qualquer atividade humana, quer se queira, quer não, não é? Se não é dilutantismo, é passatempo, diz, esqueci-me de dizer, para o seguirem, e diz ele, e diz, made by memories photography, que está no Insta e no Facebook. Está lá tudo, estão os contactos. Só faltou dizer, faz sabor de comprarem. E digo eu, porque eu tenho uma percentagem naquilo que ele vende. A Sílvia, sobre a intervenção da Manuela, como vim, fantástico, como vim, Manuela Vaz. Temos, de facto, aqui dois projetos que mexem com a sensibilidade, com a nossa sensibilidade. Agora, o que é interessante é que aqui, permitam-me que faça esta brevíssima análise, aqui o que está em questão é a memória, de facto, é a memória dos edifícios, não é? As janelas escrevem, contam histórias, é a memória pessoal, individual, a memória afetiva, mas as janelas também, ou às janelas, há memórias associadas que também são afetivas. Portanto, são dois projetos que trabalham com a questão da memória e quase que se poderia dizer que a fotografia remete sempre para a memória, porque a fotografia é sempre relativa a uma realidade que já passou. Portanto, a fotografia remete sempre para qualquer coisa que já aconteceu e que já não é mais. Portanto, há uma experiência do tempo, da fita do tempo, nessa relação de passado-presente e, de facto, a fotografia é sempre uma remissão de memória, seja ela num álbum, numa caixa de fotografias, mas também na nossa memória. O João, há bocado, dizia janelas que agora foram reabilitadas. A importância que tem no trabalho do João, que mais do que um colecionador, ele não coleciona janelas, ele faz levantamentos de um património da cidade. E toloé quem não valoriza este registro deste património, que é muito importante. E as próprias janelas, e as janelas que o João fotografou, as que ele fotografou já não são as mesmas, mesmo que não estejam reabilitadas, porque o tempo, a usura do tempo descasca as sobre elas, e há a reabilitação. Pronto, era só fazer este aponto, porque é importante depois de dois projetos haver uma primeira leitura que permita, depois, que as pessoas façam as suas questões ou tençam os seus comentários. Sim. Portanto, usem. Eu com... Sim, Manuela. E com este projeto, o meu... A minha... Como é? A minha intenção é não deixar que as pessoas fujam à memória do típico da cidade, que vivem a memória através de fotografias retratadas. Porque hoje em dia há construções, infelizmente, há muitas janelas que se foram e construiu-se novas. Claro que faz parte da evolução, mas com o meu trabalho, tenho a intenção de que isto é parte da história da cidade. No fundo, e tento que a história fique e mostrar às pessoas. Olha, eu gostava de dizer uma coisa, se pudesse, já não acabaste? Sim. Por trás deste projeto está a vontade de publicar um livro, ao qual eu não quero dar um caráter fechado, antes pelo contrário. Quero ampliar o trabalho para homenagear, através desta mulher, todas as mulheres que conseguiram percursos deste género, numa altura histórica tão difícil quanto a que elas viveram. São muitas por esse país fora, e eu acho que merecem um lugar escrito e ficarem na memória de alguma maneira, na memória escrita de alguma maneira. Portanto, agora o meu sonho é conseguir concretizar esse livro, mas com essa capacidade de ampliar para além de uma mulher, homenagear através dela, todas as outras. Sim, e eventualmente permites fazer com que outras pessoas também façam estas buscas, quer de familia, quer de vizinhas, quer de colegas, porque são histórias anónimas, mas que não representam só uma pessoa. Não, de maneira nenhuma. Não é uma história de uma pessoa, mas é, representam as mulheres de uma determinada época. E também as mulheres, muitas mulheres de hoje, portanto, acho que sim, acho que fizeste bem refazer essa referência. Mais alguém? Aqui a Lúcia Melo diz que o João dá vida às janelas, tal como por trás do projeto da Manuela existe uma vida. Portanto, são vidas no fundo. A Susana Gonçalves diz parabéns a ambos pelos vossos projetos, beijinho especial para a Manuela. E pronto, e é, e para já é isto. Mas daí o Jorge Pedra não levantar. Olha, o Jorge Pedra, o Jorge Pedra, faz favor, Jorge. Está, já tem o sol, não tem? Tens, tens, tens. Tenho, ok. A vida é que eu não dei, porque eu tenho aqui, peço desculpa. Bom, eu queria cumprimentar os dois, o João e a Manuela, pelos seus trabalhos, de alguma forma relacionados com o trabalho tendo para a inventariação, que aliás o Eduardo João tendo para a inventariação, para a coleção, mais que coleção, pode até constituir o instrumento de trabalho para, nomeadamente, para a arquitetura, se isto for complementado, com mais informação. O trabalho da Manuela, eu já conhecia, mas é uma, se bem que entendo que seja um trabalho dirigido a todas as mulheres, tem também os criatóricos, obviamente, de não ser uma fotobiografia. Parece-me interessante que é notável, até para a relaboração do livro, o hospício da Manuela. Agora, se me permitem, uma pergunta para o João, que é meramente técnica, que é o seguinte, os verticais das imagens estão realmente verticais. Eu penso que isso pode ser feito de três maneiras. Ou o plano do filme, o captor da imagem, a paralela dos problemas do vídeo, a paralela das janelas, isto é uma das hipóteses. Ou o João usou objetivas descentradas. Ou a terceira hipótese é o uso de Photoshop. Ou então há uma quarta maneira, que eu não sei qual é, porque há uma curiosidade de saber do João, esse aspecto. Desculpe-me, é uma pergunta muito técnica, mas realmente gostava de saber. Olha, o teu som estava um bocadinho mal, de maneira que eu ia resumir muito. O Jorge pergunta, como é que tu consegues a verticalidade das janelas? Eu, por acaso, também tenho essa curiosidade. Conta lá. Sendo que todas, qualquer uma das técnicas é perfeitamente legítima. Vá lá. Na verticalidade das janelas, eu normalmente uso o tripé. E depois preparo a câmera, como devo preparar. E normalmente uso um comando antirremoto, para não mexer na câmera ao clicar no botão. Senão, pode haver um descentramento. Ou a fotografia fica à torta. Não há a minha maneira, como tinha idealizado. Por isso, utilizo um cartão. Ou um cartão, não. Um comando. Só para disparar a câmera. E depois faço a edição no Photoshop. Aquelas pequeninas coisas em direitar pequenos pontos. Não muito, senão também estrago o meu trabalho. Estava a dizer ótimo. Acho que respondeste. Jogas mais na captura do que depois da captura. Portanto, depois da captura é uns acertos no Photoshop. Sim. Mais alguma questão? Obrigado, professor. Um abraço. Nada, Jorge. Um abraço. Não, não, posso? Força, força. Ah, boa noite a todos. Eu gostava de colocar uma fotografia, uma questão ao João e outra à Manuela. Ao João é dizer que, no fundo, a questão é a emoção. O João faz um trabalho de memória arquitetónica da cidade. A Manuela faz um trabalho de memória familiar e das mulheres deste país. Como é que entram as vossas emoções e como é que elas são ou não plasmadas no vosso trabalho? João, queres começar tu? Aconte-me lá. Aconte-me lá. Aconte-me lá. Como é que entra a minha emoção no meu trabalho? Ou não. Ou não. Por exemplo, eu posso dizer que olhar para as tuas janelas, em particular as que estão da Foz, automaticamente fico nostálgica e a pensar quando desatirava com pedras, por exemplo, para verem as pessoas virem à janela, não é? Faz-me um passeio de memória. As janelas da Foz igual a férias de verão e à janelada. Até que ponto tu achas que isso está presente nas tuas imagens? Não. Eu diria-te, Goretti, que eu começo a imaginar a vida. Quando as pessoas lá moram, se é uma família de quatro, se é uma pessoa sozinha, quantas pessoas lá moram, a vida que elas fazem, se tem ideia da beleza da sua janela. Porque, por exemplo, se eu vivesse numa casa, assim, com janelas, assim, fantásticas, se calhar não reparava nela todos os dias, percebes? Para mim, até podia ser sem importância, porque via a janela todos os dias. Mas, mas não, eu acho que, eu começo a olhar para as janelas e começo a imaginar histórias. Histórias que eu, supostamente, se eu vivesse lá, contava, contava aos meus descendentes, sei lá, ou quem vivia comigo, até nem que inventasse histórias, porque, porque no fundo, é um bocado, é um bocado da história do mundo. João, é porque é uma especulação ao contrário. Normalmente, quando a gente vê de uma janela de dentro para fora, a gente está especulando de dentro do privado para o público. Sim. E aí você está no espaço público especulando o que está acontecendo no espaço privado. É, é um bocado isso. Imaginar o que é que se passa lá dentro. É uma ene. Olha... E deu por mim a imaginar histórias, sei lá, onde eu podia escrever por aí adentro. Era isso que... Histórias por trás das janelas. A Manuela, antes da Manuela, era dizer que eu acho que era uma coisa muito interessante que tu podias fazer, que era precisamente, relativamente a cada janela, contares uma história imaginava. E que podes fazer isso gravando, por exemplo, no telemóvel. Olhas para a janela e desata a especular. Acho que era... Pronto, no fundo é o que tu estás a fazer. Tu olhas para a janela e imaginas quantas pessoas vivem lá, as histórias, como é que elas se sentem. Acho que tu que tens ainda por cima é esse lado comercial. Acho que, vou dizer, que é uma boa venda, que era as histórias que as tuas janelas contam. Não és tu que contas. As janelas é que contam, não é? Afinal, as janelas é que contam. Sim. Bom, mas desculpa esta interrupção. Deixa eu interromper de novo, mas também podes desafiar alguns amigos escritores para escrever algumas histórias das tuas janelas, entendeu? Também, também. Eu também. É a hora. Oi, João. Sais daqui com um programa editorial. Não é nada. Manuela, quer responder à pergunta da Goretti? Sim, claro. No meu caso, a questão emocional é mais delicada, porque trata-se de uma história que me toca pessoalmente e da qual eu tive e tenho, porque o trabalho ainda está a ser feito, tenho que me distanciar para saber conduzir uma narrativa que não seja para mim. A narrativa, aquela narrativa não é para mim, é para eu contar para além de mim. Portanto, eu tenho que me distanciar e tenho que perceber que há fotografias que me podem dizer muito, mas que não entram ali, porque não fazem parte da narrativa que eu quero passar, e nos textos que estou a acompanhar, a fazer para acompanhar o livro, tenho que ter o mesmo cuidado. Portanto, eu tenho que estar permanentemente a separar o meu lado emocional e ter um lado mais pragmático em relação à obra que eu quero construir. Por vezes tenho que fazer dias de interrupção de trabalho e deixá-lo ficar ali a marinar e pensar como é que vou deslindar determinadas coisas. Por exemplo, ainda não está apresentado aí de maneira nenhuma o síndrome pós-traumático que o meu pai sofreu em relação àquilo que a minha mãe sofreu por causa disso a partir da guerra colonial. Mas já tenho ideia de como é que posso fazer essa representação. E aí a emoção tem que ser sempre muito trabalhada para poder dar seguimento à narrativa que quero passar. Portanto, tenho sempre que trabalhar emocionalmente o discurso, sem dúvida. Não é fácil às vezes, mas consegue-se. Obrigada, as duas. O que é que temos aqui também? Pronto. Susana, vamos ao vosso tempo. Deixa-me só. Para não ficar esta pendurada. Portanto, a Eliane diz para todos, no caso do projeto de Manuela, acho que é muito importante a colocação de vidas entre guerras e como é que as guerras afetam as vidas das pessoas. A Manuela já leu e diz que sim, mas acho que é um comentário para partilhar. E a Susana Gonçalves, dá parabéns à iniciativa, pronto, que dá a conhecer estes projetos. Diz, Manuela. Em relação àquele comentário das modistas e das costureiras, é verdade, a Renata tem toda a razão. A minha mãe tornou-se modista, mas começou a costureira. E tornou-se modista com todas essas diferenças que tu falas, com todas essas, com todos esses prioridos de linguagem, sem dúvida. Modista era modista. Costureira apanhava alfinetes e fazia bainhas. Portanto, não era bem a mesma coisa, não talhava roupa. Pronto, mais alguém? Pronto, e depois, já agora, há aqui também mundos que já morreram, e não direi que pena já terem morrido, que é janelas rendilhadas. Uma janela rendilhada era uma janela caríssima, e, portanto, era uma janela só acessível a alguns, não é? Neste momento, as janelas têm outras características, esteticamente não têm aquilo lá, mas, eventualmente, fazem muito melhor a impermeabilização da umidade e do tempo. Portanto, é uma janela, são janelas que deixam alguma nostalgia do passado, mas nós não queremos voltar ao passado. E o mesmo também com esta atividade das costureiras e das modistas. Lembrar que, no tempo em que havia costureiras e modistas, e havia, de facto, essa diferença grande, havia as costureiras que faziam determinadas coisas, as modistas, outras, os valores não se comparavam, mas uma peça de roupa era muito cara. Era muito cara e, às modistas, só tinha acesso a determinadas classes sociais. Ou, então, outras que se esfarrapavam todo para ter um vestido em condições para ir a um casamento. O pronto a vestir hoje trouxe uma democratização enorme à roupa. E, pelas fotografias, portanto, hoje a senhora que vem aqui fazer a limpeza usa roupas absolutamente semelhantes às minhas. Não há estratificação social na altura. Era claramente feita pelo tipo de roupa. Portanto, não é nada bom voltar para trás. É perspetiva histórica, mas não é ao tempo, volta para trás. É deixa-te lá estar e traz-nos janelas que fazem boas calafetagens e roupas que podem ser compradas de forma acessível. E, de facto, é outro mundo, não é? Mas convém preservar a memória, não é? A memória destes seres e fazeres. Exatamente, a história. É a história, é a memória e convém que a gente não se esqueça. Sim. Mais questões que queiram colocar? Eu, Manuela. Diga. Eu ainda continuo vendo no teu projeto, no teu livro, alguma coisa de manual de físico. Sim, 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 Aliana. É, eu vi o trabalho que você apresentou na sua casa a primeira vez, assim, quando a gente se reuniu para ver na tua casa. Eu sugeri uma carta física dentro do livro, né? Está pensado. É, e agora você falando nessa linha de costura, nessa quebra que a guerra trouxe, traz dentro da família, nessa quebra psicológica, desse abalo psicológico ao equilíbrio familiar pela consequência da guerra, eu começo a ver alguma coisa tridimensional com uma linha de costura tridimensional dentro do livro partida em algum lugar, entendeu? Ou em alguns lugares. Como você está trabalhando, assim, montando isso muito fisicamente, assim, aquela montagem manual, não é? É um livro que você junta os trabalhos à foto e manda imprimir. Até o momento, ela está um trabalho muito físico, muito manual. Aí eu ainda continuo vendo coisas tridimensionais dentro do livro, entendeu? Provavelmente vai ter, e vai ter mais do que uma. Portanto, vai ter provavelmente uma de cada... das quatro partes em que o livro vai estar dividido. E agradeço a tua sugestão, porque foi uma sugestão que me fez disparar exatamente esse trabalho. Ótimo. Fantástico o trabalho, o projeto, muito legal. Hoje temos aqui dois projetos com aspirações e inspirações a livros, e isso é muito bom. E pronto, e mesmo esta conversa, esta troca, são sempre um pouco enriquecedoras. O João, portanto, leva como trabalho de casa a começar a contar histórias. Por esta hipótese da Eliane, convidar pessoas, douta-me uma janela, conta-me uma história sobre o que é que está por trás desta janela, que é uma ideia também muito boa. E tendo em conta o teu espírito comercial, cada autor que escreva uma história vai divulgar o livro pelos seus amigos e, portanto, vais vender, porque é uma componente importante. E no caso da Manuela, é claro, e já agora, verem os trabalhos que a Manuela desenvolveu, tendo apurado uma técnica de encadrenação, que é ela própria, uma produção importante e faz parte integrante do trabalho do fotógrafo, é no fundo um livro de artista, não é? E, aliás, nós tivemos uma experiência muito boa numa conversa, numa formação que fizemos no Mira, que era escrita e fotografia de viagem, e na parte final houve uma produção de um livro de artista. No outro dia já tinha entregue aquilo, fizemos uma exposição com esses livros de artista, entreguei-o da Teresa Lamas Serra no domingo da feira, e está lá o do Filipe Carneiro, que também está por aqui, e que tem ainda lá a sua produção, que também é uma produção muito particular e muito especial. Um dia destes voltaremos a fazer esse workshop, porque ele acabou por gerar produções físicas muito estimulantes. Bom, nós vamos interromper estas sessões por duas semanas, portanto, que é este período das festas e por aí adiante. Temos ainda muitos autores no MIPOF, portanto, vamos continuar a ter estes serões, à quarta que depois, a partir de março, abril, passarão à quinta, porque é quando vão recomeçar as shortcuts nos maus hábitos, e portanto, as shortcuts é um parceiro nosso, e nós já há dois anos que não frequentamos, faz-nos falta, e há muita gente que está por aqui que também quer ir, e que de facto se vê impedida disso, mas portanto, nas próximas duas semanas não há, não vamos realizar estas sessões. Avisaremos com bastante antecedência. Estejam atentos ao nosso programa para irem ocupando os fins de semana e algumas noites em janeiro, e que mais é que a gente deseja, é tenham todos muito cuidado, está bem, porque a gente quer os vivinhos saudáveis e não elementos de contágio, que tenham muito boas férias, se pode chamar a isso, ou esta interrupção. Aproveito para, já que estamos em maré de saudações, as pessoas estão aqui a dar a Tereza Lamas, parabéns João e Manela, obrigado pela vossa partilha, dias felizes para todos, para ti também, ao Dédicos, tem muito bons projetos, que ainda têm pernas para andar, parabéns ao João Pimentel. E à Manuela Vaz, a Cristiana Milhão, obrigado pela sessão, boas festas a todos, festas felizes, felizes festas, parabéns, mais festas, mais felicidades e mais muita doçaria e coisas que fazem mal à saúde e bem à alma. E portanto, acho que ficaríamos por aqui e desejar noite boa para todos com uns dias. felizes e alegres. Obrigada, igualmente, para todos. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Beijo a Manela. Obrigada a todos. Boas festas. Adorei.